Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. O nosso tema agora é como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje, agora pessoal, nesse momento. Você vai mentalizar a pessoa e vai trazer a energia dessa pessoa pra cá, tá? Tá? Lembrando a vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção 1, Pai Xangô. Opção 2, Orixá Exu. Opção 3, Pai Ogum para Novo Amor. Opção 4, Pai Oxóssi para Novo Amor também, tá? Então mentaliza a sua situação. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Quero agradecer a todo mundo que tem participado do canal, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que tem deixado os comentários. Quero mandar a lua para... Esse é o canal Enigma do Oriente, pessoal. Vamos para a opção 1, do Pai Xangô. Como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Você só vai mentalizar a pessoa, você só tem que fazer isso. O resto você deixa comigo aqui que eu te falo, tá bom? Traz a energia dessa pessoa pra cá. Vibra a energia dela. Pensa nela, tá, pessoal? Vamos ver como anda o coração dela em relação a você. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Deixe o seu nome nos comentários para o sexto de orações. Muita gente conseguindo seus objetivos aí, através das nossas orações, tá bom? Então, salve Pai Xangô, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Mentaliza esse ser humano aí, pessoal. Mentaliza essa pessoa. Mentaliza a pessoa. E o recado dos anjos pra você também. O recado dos anjos é pra você, tá? Tá gostando? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Recado dos anjos pra você no dia de hoje. Bom, vamos lá, pessoal. Como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Pessoal, essa pessoa hoje, ela deseja se movimentar, ela deseja ter uma ação, tá? Ela deseja ter um sucesso com você. Essa pessoa, ela quer uma rápida evolução dessa situação. Ela quer uma mudança positiva. Essa pessoa, ela quer conquistar o objetivo dela em relação a você. Pra muitas pessoas, indica o início de uma paixão com essa pessoa. Essa pessoa aqui, eu vejo ela com coragem de tomar decisões, tá? E ela tá vibrando no coração dela uma determinação de tomar algum tipo de posição em relação a você. É como se essa pessoa quisesse tomar algum tipo de decisão pra ter você ou pra terminar com alguém, pra ficar com você. Tá muito forte essa energia dessa pessoa tomando um tipo de decisão. Porque pra muitas pessoas aqui, é um triângulo amoroso, onde essa pessoa tem que terminar com alguém, tem que fazer uma escolha pra poder ficar com você. Pra quem não é triângulo amoroso, essa pessoa vai terminar alguma outra situação, ela vai ter que tomar uma decisão, vai finalizar alguma outra coisa, pra poder ficar com você, pra poder te assumir. Ela vibra muito essa energia, isso já está no coração dela. Essa pessoa aqui, é uma pessoa que se tá afastada de você, eu falo se tá porque são muitas pessoas, ela se afastou com você sentindo amor, tá? Por isso ela deseja essa renovação. Ela quer deixar o passado pra trás e quer realmente voltar pra sua vida e esquecer tudo que aconteceu, tá? E vejo aqui também que essa pessoa aqui, pensa tanto em você que ela chega a sugar a sua energia. Do nada, muitas pessoas aqui, não estão conseguindo dormir, estão tendo insônia, por quê? Pensa demais nessa pessoa, acorda toda hora, por quê? Porque essa pessoa realmente tá pensando muito em você. Inclusive, muitas pessoas aqui estão vendo as horas iguais, tá? Os números repetidos. E durante o dia inteiro. Então, é por quê? Porque essa pessoa está mentalizando muito em você. Então, ela acaba sugando a sua energia. Eu vejo aqui essa pessoa te dando valor. Eu vejo que essa pessoa vai querer uma oportunidade com você. Não é ilusão da sua parte. Essa pessoa gosta de você. E vejo possibilidade aqui total de vocês terem um relacionamento sério. Você e essa pessoa. Aqui existe toda uma química, existe toda uma vontade, tá? Essa pessoa aqui tá muito ligada a você. Essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que ela vai querer criar possibilidade logo pra vocês terem alguma coisa de novo. A pessoa pensa demais em você. Você está muito presente na mente dessa pessoa. É uma pessoa que ela gosta da sua amizade, gosta do seu carinho, gosta da sua atenção. A pessoa aqui, ela quer ter uma conversa com você pra vocês poderem conduzir a vida de vocês de uma forma mais estável. Onde vocês possam ter uma estabilidade. Onde vocês consigam realmente equilibrar a situação de vocês, tá? Essa pessoa aqui, ela tem que tomar algum tipo de decisão em relação a você e vejo ela tomando essa decisão. Vejo ela realmente tomando essa iniciativa, já está com coragem, na linha do coração, ela está vibrando essa coragem pra poder fazer isso, pra poder ajustar a vida dela, para que ela possa regressar pra sua vida aqui. A energia é forte demais de uma ligação de vocês aí. Qual o recado dos anjos pra essa situação? Para recapitular o romance, deixe o seu espírito alegre, de novo, leveza pra sua vida. E essa pessoa vem querendo um novo amor com você, pessoal. Caô cabeceleca, caô meu pai xangô. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia e especialidade na área amorosa. Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Pessoal, deixe o seu nome aí pra corrente de oração. Quem está gostando do canal, deixe o seu like, ative o sininho. Quero mandar alô pro Paraguai, Uruguai, Japão, Alemanha, Noruega, Suíça, Suécia, todo mundo participando do canal, hein. Quero mandar alô pra Cleusa Santos, Tayla Vitória, Cleusa Santos, já falei, Mariana Dantas, Maria dos Remédios, Silmara Almeida, Paula Monteiro, Matheus Dionísio, mas quem, mas quem, mas quem, Vanusa Tanar e Sandra Maria. Esse é o canal Enigma do Oriente. Tânia Mendes, aquele abraço. Eu sou Igor Silva, pessoal. Estão gostando do canal? O que vocês estão achando? Deixe no comentário aí o que vocês estão achando do canal. Vamos pra opção 2, Orixá Exu. Mentaliza aí essa pessoa. E vamos ver aqui como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Agora, nesse momento que você está vendo esse vídeo aí, ó. Como está o coração dessa pessoa agora por você. É muito bom a gente desvendar essas coisas, né, pra gente poder ter uma certeza. Como está o coração desse ser humano em relação a você. Você só precisa mentalizar a pessoa, tá bom? Mais nada, pessoal. Como está o coração dessa pessoa em relação a você. Opção 2 é Orixá Exu, tá, pessoal? O grande Orixá aí é o mensageiro. Orixá Exu. Opção 2. Como está o coração dessa pessoa em relação a você. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Vamos ver, vamos desvendar, vamos descobrir. Como está o coração dessa pessoa em relação a você. Canal Enigma do Oriente, hein. Recado dos Anjos pra vocês também. Vamos ver, pessoal. Opção 2, Orixá Exu. Como está o coração dessa pessoa em relação a você. Deixe o seu nome aí no cesto de oração, da sua família, das pessoas que você ama. Bom, vamos ver agora. Pra quem escolheu a opção 2, Orixá Exu. Como está o coração dessa pessoa em relação a você. Pessoal, o coração dessa pessoa está vibrando amor por você. Está vibrando o sentimento compartilhado. Está vibrando o sentimento de mudança, tá bom? Essa pessoa é uma pessoa que quando pensa em você, ela pensa com carinho, pensa com amor, pensa com equilíbrio. Ela está começando a compreender os sentimentos que cercam a ela, ou que ela está sentindo, tá? Então, quer dizer, quando você não está próximo a ela, ela fica com saudade, ela fica sentindo a sua energia, ela fica com uma conexão muito forte com você. Até quando vocês não estão juntos, na verdade, até distante, vocês ficam conectados. É muito bonito isso. Essa pessoa entende que você realmente é uma pessoa que tem muitos sentimentos. Só que eu vejo que essa pessoa não fala, né, pessoal? É uma pessoa que não diz sobre o sentimento dela. No coração, essa pessoa te ama muito. E aqui, posso garantir pra você que o maior desejo dessa pessoa é ter o renascimento do amor com você. É renovar tudo, é chegar pra você e te assumir, entendeu? Só que a pessoa entende que isso depende de uma transformação, não é uma coisa tão simples de se fazer, tá? Por isso que eu vejo uma grande mudança na energia de vocês. Vejo essa pessoa aqui te ofertando aí uma estabilidade maior, trazendo mensagens positivas pra você, tentando entrar numa harmonia com você, para que os bons momentos voltem na vida de vocês. Essa pessoa aqui, gente, pra quem está separado, ela vai querer realmente um novo ciclo com você. Ela vai querer se reaproximar. Pra quem está passando por momentos difíceis, essa pessoa vai trazer uma transformação aonde vai renovar as coisas entre vocês. Na linha do coração, essa pessoa te deseja muito, tem muita paixão e sabe que tem que te dar mais valor. Ela pode não assumir isso pra você, mas ela tem a total consciência que ela tem que te dar mais valor. Ela tem que corresponder ao que você sente. Por quê? Os pensamentos dessa pessoa estão muito fortes em você. E ela sabe que ela não te dá tudo que ela poderia te dar, entendeu? Então, hoje, está mais fixo na mente dela isso. Ela tem esse conhecimento que ela não está sendo o 100% que ela deveria ser com você. Muitas pessoas aqui estão separadas, estão afastadas. Mas esse afastamento foi um afastamento com amor. Não vai se permanecer afastado por muito tempo, tá? Eu vejo aqui que esse afastamento aqui aconteceu... Algum afastamento aqui, alguns afastamentos aconteceram por magia, tá, gente? Mas isso aí não importa, porque o amor, ele vence qualquer coisa. Por isso que essa pessoa está voltando pra sua vida. Na linha de coração, você já está presente. Vejo aqui possibilidade pra vocês se acertarem. Essa pessoa não vai desistir de você. Pode passar o tempo que for, essa pessoa não vai desistir de você. Por quê? Ela não consegue viver a vida dela sem ficar olhando pro passado. Sem lembrar de você, tá? Aqui a pessoa acredita ainda que vocês vão viver alguma coisa. E a carta é uma das cartas que eu mais gosto, é o Rei de Espada. Por quê? Quem está separado vai ter uma mudança aí, vocês vão ficar juntos. O Rei de Espada, ele fala o seguinte... Se você não está com essa pessoa, você vai ficar com essa pessoa. Vai ter um reviravolta aí, tá? Pode acreditar no que eu estou te falando. Vai chegar notícias e uma mensagem aí pra você que vai te deixar muito alegre, muito feliz. Vai renovar a sua energia. Vejo alegria e boas notícias nos seus caminhos aí. Qual o recado da espiritualidade? Mantenha a mente aberta. Só uma gêmea pode ser diferente de você. Deixe seus amigos ajudarem. Pessoas vão ajudar vocês nessa história aqui, tá, gente? Pessoas, entidades, orixás, guias, orações... Vai ter ajuda pra essa situação aqui se desenvolver, se desenrolar. Mas no coração dessa pessoa aqui, ela vibra amor, vibra resoluções de problemas, tá? E vibra vontade aí de estar com você. Lembrando, se por aventura não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia. Em especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Deixe o seu nome na corrente de oração aí, tá? Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Quero mandar o alô aqui, ó, pra... Canal Enigma do Oriente. Aqui, ó, nós lembramos de vocês também. Quero mandar o alô pro pessoal de Pernambuco, Minas Gerais, pessoal de Belém, pessoal de Santa Catarina, Chapecó, pessoal de Presidente Prudente, pessoal de Campinas, pessoal de Santos, Goiás, Goiânia, Maranhão, Piauí, Acre, Manaus. Pessoal, pessoal lá do Belém do Pará, pessoal dos Maranhão, que eu gosto tanto lá. Sorriso. Muito, muito obrigado. Niterói, São Gonçalo, Alcântara, Itaboraí, Rio de Janeiro em geral. Opção 3, pai algum pra novo amor. Uma pessoa que você está conhecendo agora, uma amizade do passado. Como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Mentaliza aí essa pessoa. Traz a energia dessa pessoinha pra cá. E vamos aqui descobrir aqui. Como anda o coração dessa pessoa em relação a você? Opção 3 é do nosso querido pai Ogum. Ogumê, meu pai. Como anda o coração dessa pessoa em relação a você? O que vibra no coração é esse ser humano. Deixe o seu nome aí no sexto de oração, pessoal. Quem está gostando do canal aí? Ninguém bota coraçãozinho pra mim. Antigamente tinha mais coraçãozinho. Não sei o que está acontecendo. Quero agradecer a todos os novos inscritos aí do canal. Espero que vocês estejam gostando. Aqui, gente, eu falo a verdade, tá? Não tem essa de falar pra agradar, não. Tem gente que não gosta. Vamos lá. Pra quem escolheu a opção 3 do nosso querido pai Ogum, tá? Novo amor. O que se passa no coração dessa pessoa em relação a você? Hoje, agora. Essa pessoa, gente, o coração dela está ofertando amor. O coração dela está cheio de sentimentos por você. Aqui eu posso falar que vocês viverão momentos muito apaixonados com essa pessoa aí. Que delícia. A carta do Papa. A carta do Papa fala que a espiritualidade está ajudando muito vocês com essa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa leal, é uma pessoa fiel. É uma pessoa que vai te propor um relacionamento sério. Um noivado, um casamento, morar junto. Vai vir alguma coisa muito forte entre você e essa pessoa. Na linha do coração, essa pessoa tem uma conexão muito forte com você. A espiritualidade trouxe um presente pra você. Essa pessoa é um presente da espiritualidade pra você. No coração dela, essa pessoa vibra um relacionamento sério com você. A pessoa tem amor por você. Tem desejo de estar com você. É um amor que nem ela consegue entender como é que pode estar te amando. Não te falou nada ainda. É uma pessoa um pouco egocêntrica, porém é uma pessoa muito honesta, uma pessoa verdadeira. Uma pessoa repleta de paixão, repleta de amor. Tudo que você queria. E essa pessoa já tem apego a você, tá, gente? Essa pessoa aqui já tem um apego forte a você. É uma pessoa que eu vejo ela tomando atitude pra ter um início com você. Eu vejo uma pessoa verdadeira, uma pessoa com foco. Você vai ter vitórias com essa pessoa. Vocês vão ter um relacionamento, se for essa a sua vontade, tá? Eu vejo que essa pessoa é uma pessoa lúcida, uma pessoa transparente. É uma pessoa que realmente sabe o que quer. Não fica fazendo joguinhos, tá? É uma pessoa espiritualizada. É uma pessoa que você tem uma conexão, parece que você conhece essa pessoa há muito tempo. Porque essa pessoa te completa. E vejo aqui essa pessoa renovando a sua vida. E na linha do coração, essa pessoa já tá conectada a você. E tem muito sentimento por você. Muito sentimento mesmo. E pensa demais em você também. É uma pessoa que eu vejo... Desculpa, pessoal. É uma pessoa que eu vejo uma evolução muito rápida dessa situação. Onde vocês vão se envolver e ter uma mudança muito rápida, tá, gente? Aqui vai ter movimentação, vai ter um relacionamento entre vocês. E não demora. Aqui já tem muito apego, tá, gente? Tem muito apego. E essa pessoa veio na sua vida pra trazer uma mudança. Pra trazer uma nova oportunidade na sua vida. Uma oportunidade que você nunca teve. Você vai vivenciar ao lado dessa pessoa aqui, que aqui está. Na mesa de jogo. Energia muito forte, tá? Qual o recado da espiritualidade pra você? Você merece amor, você é amável. Muito em breve, decida o que você quer pra chegar até você. Quer dizer, essa pessoa veio pra mudar a sua vida. Essa pessoa aqui, pra quem escolheu o número 3, a opção de pai algum, é o amor da sua vida, tá, gente? Você vai ver. Esse é o canal Enigma do Oriente. Mas se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta vem a gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Quero mandar alô pra Val Campos, Margarete Cândida, Conceição Ribeiro, Maria do Socorro, Rejane Reis, Lúcia Lima, Andréia Zopelari, Renata Coutinho, Jana Natasha e Nira Ferreira, e Deise Francisca. Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano, tá, pessoal? Fazemos, desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa. Pessoal, deixa o seu nome aí, tá, no sexto de oração aí, deixa o nome das pessoas que você gosta, e vamos que vamos pro número 4, Pai Oxóssi, vamos ver o que se passa no coração dessa pessoa em relação a você. Você vai mentalizar a pessoa, tá, lembrando que é pra novo amor, tá? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir o que se passa no coração dessa pessoa em relação a você. Traz a energia dessa pessoa pra cá, vibra a energia dela, entendeu? Pensa nessa pessoinha que você tem esse carinho gostoso e vamos ver aqui o que se passa no coração dela em relação a você no dia de hoje. Agora, nesse momento. Você, já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Já ativou o sininho? Não? Poxa vida, hein? Quem não compartilhar esse vídeo, quem não deixar o like vai ficar um ano solteiro. Esse é o canal Enigma do Oriente. Vamos ver aqui, pessoal. Vamos falar sério aqui. O que você... Como está o coração dele ou dela em relação a você no dia de hoje? Para novo amor. E o recado do universo pra você aqui. Mentaliza, mentaliza essa pessoa. Traz a energia dessa ser, desse ser humano pra cá, tá, pessoal? Vamos ver aqui. Opção do nosso querido Pai Oxóssi. O quero. O que, caboclo. Vamos ver, Pai Oxóssi. Então, pessoal, pra você que escolheu a opção número 4 do nosso querido Pai Oxóssi. Como anda o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Essa pessoa tem muito apego a você já, tá, gente? A pessoa tem apego a você. É uma pessoa que quer uma harmonia com você. Vejo aqui que essa pessoa, ela estava à espera do amor. E você é o amor dela. Eu vejo felicidade pra vocês. Eu vejo essa pessoa já com muito apego a você, como eu acabei de falar. Eu vejo uma harmonia entre vocês. Vocês se relacionando, sim. Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem a pretensão de ter um relacionamento com você. Tem muita atração física. Essa pessoa aqui não demonstra sentimento, né? É uma pessoa um pouco fechada. Mas logo ela vai demonstrar. Por quê? Eu vejo essa pessoa trazendo no relacionamento de vocês uma segurança e uma estabilidade afetiva que você nunca teve, tá, gente? Essa pessoa aqui é uma pessoa que vai trazer uma relação sólida pra você. Já tá vibrando isso no coração dela. Eu vejo essa pessoa trabalhando duro pra ter sucesso ao seu lado, pra trazer uma transformação, onde vai florescer o amor de vocês. Essa pessoa tá muito interessada em você, muito interessada mesmo. É uma pessoa que eu vejo que ela quer trazer uma estrutura pra você. Essa pessoa aqui, você pode ter certeza que essa pessoa tem um sentimento forte por você já. É uma pessoa que age com muita sabedoria. É uma pessoa que ela vai realmente se envolver com você de uma maneira que você não tem ideia. É um amor verdadeiro. Só que essa pessoa aqui tem muita dificuldade de abrir o coração pra falar dos sentimentos. Mas ela vai demonstrar pra você o interesse dela. Vai vir um novo momento na sua vida ao lado dessa pessoa. Vai vir um novo ciclo. Você vai deixar o passado pra trás e vai viver a vida com essa pessoa. Essa pessoa aqui, hoje, ela vibra um relacionamento com você. Tem muita, mas tem muita vontade de trazer uma estabilidade. O rei e a rainha, gente. Vai trazer uma estabilidade muito positiva pra sua vida. Vai te valorizar como ninguém nunca te valorizou. E vejo uma harmonia, vocês vibram uma harmonia muito grande. E vocês vão conseguir muitas coisas juntos, tá? Muita carta de ouros que fala de estabilidade, de segurança. Essa pessoa chega na sua vida pra vocês realmente conseguirem o objetivo que você sempre sonhou. Tanto no amor como no lado financeiro. A pessoa chega pra trazer uma estrutura pra sua vida, tá, gente? Essa pessoa tá encantada com você, tem sentimentos. E vejo que realmente na linha do coração, hoje, ela vibra um relacionamento forte com você. Recado dos anjos. Preste atenção nos sinais. Essa pessoa tá interessada em você. Relacionamento de vidas passadas. Por isso é a conexão tão forte de vocês, tá, pessoal? Gostaram? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Participe do canal Enigma do Oriente. Você pode ajudar o canal compartilhando o canal, dando o seu like. Deixe os seus comentários aí para as cestas de oração. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Um beijo no Igor Silva. Gratidão.